Da reunião aqui, temos hoje mais um diretor que completa aqui o seu mandato, né, doutor Julião. É a última reunião que ele participa aqui do colegiado. Então, como já é uma tradição aqui, vamos fazer aqui algumas considerações. Eu pergunto a esses diretores que querem fazer algum comentário a respeito do doutor Julião. Fique à vontade. Bem, eu quero fazer algumas considerações. O doutor Julião certamente vai nos fazer muita falta, porque o doutor Julião exerceu o mandato dele aqui, na minha maneira de ver, com muita competência, profundidade em todos os temas que ele teve a vontade de participar, especialmente aqueles que relatou. Entendo que o doutor Julião, como convém a qualquer diretor, exerceu na plenitude a sua condição de diretor, como mandato que tem. Portanto, com autonomia, com zelo, com competência, sem ser intransigente, mas trazendo sempre a sua melhor convicção, a sua melhor posição sobre todos os assuntos. Mas sem intransigência, que sempre buscando a solução, contribuindo quando tínhamos aqui divergências de ponto de vista, para que chegássemos a uma melhor decisão. Também, no meu modo de ver, sempre atento à questão regulatória. É uma questão que, evidentemente, toda a casa aqui tem que estar atento, mas a diretoria em particular deve estar sempre atenta e preocupada com os sinais regulatórios que passamos nas nossas discussões, nas nossas decisões. Eu acho que é uma questão também que o doutor Julião sempre contribuiu de maneira importante para a gente não descuidar daquilo que seja o melhor sinal regulatório para os agentes, para o mercado de um modo geral. Também tive aqui a felicidade de trabalhar durante todo o mandato do doutor Julião aqui, junto ao colegiado, e tenho muito orgulho de ter, na grande maioria dos temas, um grande alinhamento com o doutor Julião, quer seja pelos princípios que sempre pautaram a condução dele como diretor, como da busca da solução, e como disse para o doutor Nelson, isso não é diferente com relação ao doutor Julião, sempre direcionado para o bem. Eu acho que todos nós aqui temos o nosso desafio, as nossas demandas, e por que não dizer até as pressões que sofremos nos assuntos de maior complexidade. No meu modo de ver, o doutor Julião sempre ficou atento a não ceder a nenhum tipo de pressão que não fosse na direção de trazer a melhor decisão, e tendo como objetivo maior o interesse público. É legítimo que muitos agentes tragam os seus peitos, as suas reivindicações, façam as suas pressões, mas nós temos aqui que estar sempre atento, e eu acho que o doutor Julião fez isso de maneira brilhante, sempre atento e sempre sintonizado com o que seja o melhor interesse público. Então, doutor Julião, eu desejo aí, certamente você vai fazer muita falta a esse colegiado, mas a vida é assim mesmo, termina o seu mandato, acho que você deu a grande contribuição para a causa regulatória, para a agência, para a ANEL, e desejo aí que nos seus próximos desafios eu seja bem sucedido, como certamente foi aqui como diretor da ANEL. Então, sendo essa a última reunião, ainda vamos ter alguns assuntos que vamos deliberar aqui juntos, mas gostaria muito então de parabenizar pelo brilhante trabalho feito aqui à frente da diretoria da ANEL. Posso falar ainda, Ambro? Claro. Você me pegou meio despreendido naquela hora. Bom, eu também até pouca coisa, sempre tenho pouca coisa a dizer, Julião. Eu acho que a, como eu estou aqui, é o meu, o meu é mais antigo que eu até. Eu já estou aqui a, Júlio, agora há 13 anos, 13? É, o meu está há mais tempo. A ANEL tem passado por altos e baixos, e para mim um desses altos e baixos é a evolução da nossa independência. Eu acho que a gente passou, passa agora por um período, especialmente há um, dois anos atrás, em que a nossa independência, a gente está sendo cada vez mais deteriorada. Mas uma marca sua é não deixar que isso aconteça. Isso é importante. Se alguma marca você deixa aqui. Eu fui uma pessoa que, talvez, talvez de nós todos aqui, mais tenha divergido de algumas posições, mas tecnicamente, no geral, a gente, aqui tem poucas divergências, diretores, suportos, mas, talvez isso marque mais ainda o seu rigor pela independência, etc. Isso é uma marca importante para uma agência reguladora, que você tem isso. Isso é isso. Boa sorte. Também quero registrar as palavras. Fomos, assim como o Edivaldo, fui pego de surpresa aqui com esse momento, não tinha conhecimento que nós estaríamos prestando essa homenagem ao diretor Julião. Sempre gosto de preparar algumas palavras antes, até porque a ocasião merece, mas agora eu vou falar de improviso. Só registrar a competência do diretor Julião, que o seu conhecimento e sua experiência ajudou muito no aperfeiçoamento dos nossos regulamentos. E, assim como disse o Edivaldo, nós podemos ter divergências técnicas, mas nunca pessoais. Só revalido aqui meu apreço, minha estima, minha admiração por sua pessoa. Agora, tecnicamente, nós tivemos grandes debates. Isso foi bom, isso foi bom porque nós aprofundamos na edição de regulamentos. Eu acho que posso citar uns três, quatro, que diante das divergências e dos embates técnicos, depois o que decantou, o que depurou, foi um regulamento muito mais apropriado para o ambiente regulatório. É uma pena que você está antecipando aí a sua saída, tendo em vista que o mandato continuaria até o final do ano, mas é uma opção pessoal que fez. Cabe a nós, aqui do colegiado, respeitar a sua opção pessoal. E me resta só lhe desejar boa sorte, felicidade, tanto na sua nova vida profissional, também na sua vida familiar, que agora começa, que você acaba de receber um filho. Então, desejo tudo de bom a você e a sua família que você forma. Bom, posso fazer algumas considerações? Aqui, como procurador, tem uma prerrogativa, junto com o Frederico, ser um servidor que tem assento aqui à mesa dos diretores. Então, falo como amigo do Julião, chegamos aqui em 2002, vejo ali também o Humberto. Chegamos aqui em 2002, enfrentando imensos desafios, desconhecendo esse setor, mas tendo a felicidade de conhecer essa matéria e essa agência, que já tinha uma história rica e hoje, então, 11 anos depois, tem uma história ainda mais rica e, certamente, o Julião contribuiu nesse período como procurador federal aqui na Procuradoria, como advogado, quando esteve dialogando com a agência fora aqui da posição, e agora, como diretor, eu acho que é notório a contribuição que o Julião trouxe para essa agência e para o setor elétrico. E eu entendo, sem nenhuma rasgação de seda, que o Julião sintetiza algumas qualidades do regulador, que são aquelas, normalmente, que se colocam como boas práticas regulatórias, mas eu entendo que você consegue sintetizar isso. Acho que uma das principais dessas qualidades do regulador, que eu enxergo em você, é a necessidade de diálogo com a sociedade. Nas primeiras coisas que o Julião me falou, quando eu voltei agora para a NEO, em 2011, foi a necessidade de estreitar esse diálogo, que o processo decisório, o processo de construção das convicções, fica muito mais consolidado com esse diálogo, e o Julião, uma pessoa que nunca se furtou a esse diálogo. Também enxerga em você a qualidade de buscar sempre a transparência. Todas as decisões que você participou, que você conduziu, foram sempre conduzidas de forma muito transparente, isso envolvendo tantos os servidores, que têm a possibilidade de também contribuir com esse processo decisório, quanto os próprios agentes são também testemunhas disso. Eu acho que uma outra qualidade importante no regulador, que eu enxergo em você, é a coerência. Muito difícil, às vezes, da gente praticar na nossa vida, aqui, especialmente numa agência reguladora, mas que eu acho que você, durante o seu período de mandato, sempre primou por essa coerência, e eu enxergo isso como uma qualidade importante. Independência e imparcialidade, que são pontos essenciais para um regulador, acho que você, em muitos momentos, tomou decisões corajosas e honrou a sua própria imparcialidade e a independência dessa agência, quando no próprio processo é comum se enfrentar grandes pressões, e eu acho que você lidou com isso muito bem, sempre em busca do interesse público, que eu acho que é a finalidade maior da nossa atuação. Acho que todos nós que convivemos com você, os servidores da casa em especial, sempre tiveram a oportunidade de um diálogo franco, eu acho que isso é, mesmo nas divergências, a gente ter oportunidade de um diálogo franco diretamente, assim, isso é muito importante. Por isso também, pela nossa relação de amizade ao longo desses anos, felicito você pela saída e desejo muito sucesso aí na sua vida. Bom, acho que muitas qualidades já foram tratadas, né, corroboro todas elas. É importante deixar registrado aqui que você também inaugura um estilo de reunião, que eu acho que, apesar de você estar saindo da agência, por muitos e muitos anos, nós ainda estaremos falando seu nome, quando ao entrar na reunião, vamos falar assim, vamos fazer uma reunião no estilo Julião, com foco e objetividade. Então, você, por todas as reuniões que a gente teve, a chance de participar, sempre muito objetivo, sempre com muito foco. Então, além de todas essas qualidades e todo esse reconhecimento que foi feito aqui, eu acho que você deixa essa lição também para nós, ter foco e objetividade. É um sucesso e muita boa sorte aí. Julião, não sei se alguém da plateia da casa, se quiser alguém falar, pode ficar à vontade. O Davi quer falar, só não pode ser todos, né, senão a gente... O Davi e mais uma, no máximo outra, mais duas pessoas, por favor. Eu queria apenas registrar o meu agradecimento ao Julião, pela profunda contribuição que ele deu para a regulação econômica do setor elétrico. Eu acho que tivemos... ele participou ativamente dos processos, principalmente os de revisão tarifária, mergulhou a fundo. Eu já esperava que a contribuição dele, do ponto de vista da interpretação legal, essas coisas fossem brilhantes, como de fato foi. Mas a contribuição que ele deu para a regulação econômica, processo de revisão tarifária, os processos que ele relatou, o fator X, a decisão do custo de capital, foi muito relevante e realmente foi bastante importante. E eu acho que ele se desenvolveu muito, se capacitou muito nesse tema também. Acredito que tenha gostado bastante. tanto que acho que vai para os Estados Unidos para estudar um pouco mais sobre isso. Quando voltar, certamente será muito mais capacitada a dar suas contribuições aqui para o nosso setor. Então eu registro o meu agradecimento, desejo boa sorte aí na sua nova empreitada. E vai com Deus. Mais alguém? Não? Acho que o Davi, então, falou pela equipe. Doutor Julião. Bom, doutor, meu é... Senhoras e diretores, meus colegas, meus amigos. O Ricardo lembrou bem, nós chegamos aqui com... Eu contava lá com 23 para 24 anos. O primeiro concurso de procurador federal era o Museu, o Ricardo e o doutor Humberto. E eu acabei... Chegamos juntos, convivemos aqui por dois anos e meio, um pouco mais. Na época, estavam na agência Fred, o Romeu, o Edivaldo, o André. E eu saí e eu senti que, no período em que eu aqui estive, eu cresci muito naquela minha primeira passagem. E quando eu tive o convite para voltar, a primeira coisa que me veio à mente foi a oportunidade que eu teria de crescer de novo. Porque o Davi mencionou que eu vou estudar fora em busca de desenvolver os conhecimentos que eu comecei a ter aqui dentro e de fato. Mas é difícil achar. Quando você vai pegar um programa e tentar encontrar cursos que tenham a riqueza conceitual das matérias com as quais nós lidamos aqui, é difícil de achar. Então, essa oportunidade de voltar como diretor e crescer mais uma vez foi, sem dúvida, o fator principal para que eu aqui estivesse. E, na época, eu olhava muito para a diretoria, porque essa convivência em colegiado é um desafio que nos é imposto. E via, tanto no Romeu quanto no Edivaldo, com os quais eu havia trabalhado quando era procurador, uma referência para poder ter a certeza de que eu teria um bom momento. Depois, juntou-se a nós ao André. E, embora tenhamos nossas divergências, eu acho que é assim que deve ser. Isso é próprio do regime colegiado. Houve divergências, de fato, foram várias. Em alguns momentos, talvez, tenhamos passado do tom. Eu peço desculpas de antemão por esses momentos em que eu incidi nesse erro. Mas o mais importante é que a gente, de fato, divergisse e, com isso, conseguisse o que o André mencionou, que é decisões mais bem meditadas, com argumentos bem ponderados, ou seja, decisões melhores. Então, apesar das divergências e da vida em colegiado não ser, a convivência em colegiado não ser fácil, eu ainda acredito muito nesse modelo. E acho que as divergências devem continuar, porque isso nos faz melhores e também faz com que nossas decisões sejam melhores. Como eu falei na minha primeira passagem, eu entendo que sai melhor. E nessa segunda passagem, não estou aqui fazendo um autoelogio, mas eu acho que eu saio melhor do que entrei. Como o Davi mencionou, eu cheguei um legalista, que foi até um termo que se usou à época, porque, de fato, quando me classificaram como tal, era uma classificação com propósito, ou embasada. Eu era um advogado que cuidava de problemas pontuais. E, de uma hora para outra, estava aqui sentado para resolver problemas regulatórios, tendo que lidar com conhecimentos e mecanismos que eu não conhecia. Regulação econômica, regulação por incentivo, matéria de economia, engenharia elétrica. E aqui eu fui aprendendo. Então, nesse processo, eu aprendi muito e saio melhor, porque acho que não saio só um legalista. Consegui, em alguma medida, mal ou bem, praticar regulação econômica. E graças a vocês, cada qual com o seu exemplo. E graças, em especial, às áreas técnicas. Vale frisar isso. Quando o Davi aqui menciona e me agradece pelo esforço que eu tive naqueles processos com eles, o agradecimento, na verdade, tem que ser da minha parte, pela paciência que comigo tiveram e pela oportunidade que me deram de crescer em cada processo desse, em que eu tive a oportunidade de me aprofundar e sair melhor de cada processo desse. Então, cada qual dos senhores me ensinou alguma coisa aqui, cada qual dos superintendentes e dos técnicos com os quais eu interagi. Mas cada qual dos senhores me ensinou alguma coisa aqui, meus colegas de colegiado. Essa visão de regulação econômica, de buscar eficiência, de não ter custo ineficiente, de ter racionalidade econômica, sempre foi um exemplo que o Edivaldo me deu. O André, um cara que eu vejo também que entrou de um jeito e também se faz melhor na medida em que o tempo passa. Um processo parecido com o que eu acho que eu passei também. Tem crescido, isso é evidente, tem contribuído com os debates. A gente diverge, em alguns momentos a gente passou do tom com o outro, mas, na essência, acho que a gente fez o bem para a agência que servimos. Acho que isso é o mais importante. E essa sua busca por crescer e se capacitar e melhorar sempre é uma busca que eu tenho e é inclusive a busca que me faz antecipar o fim do meu mandato. Eu vejo que, em que posição eu estiver mais à frente, eu preciso ter conhecimento suficiente para honrar a posição em que eu esteja. Então, é nessa busca que eu vou atrás disso tudo. É algo que eu vejo que o André também faz. Não se acomoda e busca o crescimento diário para que com isso seja uma pessoa melhor, seja um homem público melhor. Isso é importante. E o doutor meu foi, que eu falo para o doutor meu, foi meu grande guru espiritual. Nos momentos de dificuldade, era sempre a pessoa que eu procurava para conversar, desde o início do mandato, e me fez melhor com as conversas quase cotidianas que tivemos. Inclusive, foi um dos responsáveis pela minha decisão de receber um filho. E, de fato, é receber, porque receber um filho faz jus ao esforço da mãe, né? Porque o nosso esforço é muito pequeno nesse processo todo. Então, de fato, eu recebi um filho do doutor meu, foi um dos responsáveis por uma decisão que não é profissional, é uma decisão pessoal, mas mostra a importância do Romeu para mim, nesse período em que eu aqui estive. Ricardo, chegamos juntos, estivemos juntos mais uma vez, e é sempre um privilégio. Fred também, são dois amigos que eu tenho. Eu poderia falar vários superintendentes, vou arriscar alguns, o que não significa que sejam apenas esses, mas foi uma honra e um privilégio conviver com Davi, Rui, Moisés, Odeni, Júlio, Ivo e tantos outros. Fred também, superintendente, Ricardo, procurador geral, matar, eu poderia citar vários, por favor, não se incombar naqueles que eu não citei, porque bastaria, eu vou citar o Francisco, que era hoje, que está aqui na minha frente. Mas, mesmo aqueles com os quais eu tive divergências e às vezes tive problemas, eu aprendi em cada momento desse. Mais uma vez, eu peço desculpa pelos meus excessos e agradeço a vocês todos pela oportunidade que me deram de crescer nesses três anos e meio. Eu acho que a contribuição que a agência me deu em termos de crescimento pessoal, intelectual e profissional é muito maior do que qualquer contribuição que eu possa ter dado para a agência nesse período. Eu vou fazer uma mensagem curta para casa, para os servidores de uma maneira geral. Nessa linha que o Ricardo mencionou de falar com a sociedade, eu tive muitas conversas com analistas do sistema financeiro ao longo desse período na agência, e diversos analistas olham várias agências e sempre apontam o anel como uma referência no modelo regulatório brasileiro. E isso é feito, óbvio, os diretores contribuem bastante para isso, mas isso é feito no dia a dia da agência por parte dos técnicos que aqui militam. Então, eu passo, outros diretores já passaram, outros passarão, mas os técnicos ficam. Então, a responsabilidade dos técnicos, dos especialistas, dos analistas e dos técnicos administrativos é enorme. A agência quem faz são vocês, a gente só cuida de dar um ajuste ou outro no rumo. Mas quem faz a agência são os nossos servidores. É importante que tenham consciência do papel que vocês têm. Vocês são responsáveis por uma agência que é referência no modelo regulatório brasileiro, e por consequência vocês passam a ser responsáveis até pela permanência desse modelo. Então, continuem com esse trabalho, mirem-se nesse exemplo, que eu acho que tem o doutor André, de buscar um aperfeiçoamento constante, que é o exemplo também que eu sigo, que eu acho que eu deixo quando vou atrás desse curso, que eu acho que eu preciso para me qualificar e ser melhor. Então, cuidem de fazer isso. Os diretores contribuem para isso, eles criam condições para isso. Cuidem de se qualificar, de crescer sempre, porque assim vocês farão uma agência mais forte e contribuirão para que a gente faça com que esse modelo regulatório, de fato, seja perpétuo, ou pelo menos que ele dure o suficiente para que a gente busque desenvolvimento da nossa nação, e a gente precisa de uma regulação forte para que a gente consiga isso. Por fim, doutor meu, e para encerrar e não cansá-los, eu tenho que fazer um registro pessoal de agradecimento aos meus colaboradores mais próximos. desde os motoristas, o Dagoberto e o Davidson, que me conduziram nesse período todo, Juliana, que fez todo o trabalho aí de frente da nossa equipe, Agradecer também a Liduína, que embora eu não tenha ficado tanto tempo, é uma referência de eficiência difícil de ser alcançada por qualquer um de nós, é uma profissional brilhante, mas o agradecimento ao Juliana por toda a paciência que teve comigo, por toda a dedicação que teve a mim e ao trabalho da nossa equipe. Lembrando mais uma vez os motoristas, meus grandes amigos. E a minha equipe mais próxima. Cinco pessoas, hoje reduzidas, mas foram cinco pessoas que colaboraram com o meu trabalho e com o trabalho da agência de forma incessante e incansável, do início ao fim. Eu tenho que agradecer bastante a Mariana, que era estagiária no meu escritório, veio para a agência na qualidade de minha assessora, deu uma contribuição enorme, saiu um pouco de tempo atrás para estudar para concurso, mas foi fundamental a presença dela aqui. Vou falar mais uma pessoa que eu não posso deixar passar, foi o Aldani, que hoje é assessor do Dr. Romeu, que no início, quando eu cheguei, éramos eu e o Aldani, enquanto as minhas assessoras não eram nomeadas, me deu uma ajuda aqui muito importante, o Aldani. O Rodrigo, que chegou agora para se juntar à equipe, tem colaborado muito conosco. O Romário, o setor elétrico inteiro conhece, a dedicação, o esforço do Romário, é um apaixonado pelo trabalho que faz, muito apaixonado, e isso, sem dúvida, é absolutamente louvável e se tornou um amigo. Uma pessoa que me ensinou bastante também, me deu exemplos de vida, assim como o Dr. Romeu me deu vários, o Dr. Romário me deu também vários, sobretudo nos momentos em que ele passava por dificuldade real, não essas dificuldades bobas que a gente cria na cabeça, mais dificuldades reais, inclusive de saúde, e sempre com um ânimo de vencer as dificuldades, e uma paixão até mesmo por vencer a dificuldade. Não se abate, está sempre apaixonado, não só pelo trabalho, mas por todos aqueles desafios que aí lhes são apresentados. Então, o Romário me ensinou muito. O Bassi, que se juntou à equipe depois de um tempo, muita gente me falava, o Bassi é um cara difícil, na minha cabeça eu via que o Bassi era um cara brilhante, o fato dele ser difícil, isso eu cuidaria de tentar conter, mas isso sequer foi necessário, o Bassi teve um convívio maravilhoso, houve quem dissesse, não, você vai juntar Bassi e Romário? Como é que fica isso? Eles se tornaram grandes amigos. Então, assim, na nossa equipe nunca tivemos problemas, crescemos juntos e crescemos em harmonia, sem problemas, sem dificuldade de relacionamento. Eu tenho que agradecer muito a minha equipe. E, por último, a Camila, a Camila acompanha a minha trajetória profissional desde que eu abri meu escritório, fui estagiária de escritório sempre, era estagiária que me ajudava também nos processos de procuradoria, foi a primeira assessora que eu consegui aqui nomear, e, embora ela tenha ameaçado nesse final sair um pouquinho antes, ela fez questão de só pisar fora do campo de batalha quando pisássemos juntos. E a dedicação diária, inclusive nos finais de semana, à agência e ao trabalho da nossa equipe, uma menina nova, mas também brilhante e de um valor inestimável. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? E, mais uma vez, eu só agradeço a ANEL, a todos da casa, aos senhores diretores, todos os colaboradores, por esse período que eu aqui estive, por toda a contribuição que vocês deram ao meu trabalho e por toda a contribuição que vocês dão ao trabalho da agência. Foi uma honra muito grande ter passado por aqui, e é com orgulho que, até o fim da minha vida, eu levarei essa passagem por aqui, e o fato de ter aqui colaborado durante dois anos e meio, depois de três anos e meio. Muito obrigado a todos. Me desculpem aqueles que eu não citei nominalmente, era muita gente para citar, eu prefiro, ainda que esqueça de citar alguns, ainda prefiro citar aqueles que me vêm à cabeça, porque eu acho que assim eu faço mais justiça. Só para fechar, que eu vou olhando aqui e vou vendo, né? O doutor Colli, que está lá, um cara fantástico. O doutor Luiz Carlos, que trabalhou tão próximo a gente como chefe de gabinete, agora assumiu essa missão de coordenar a CRH, que é uma missão difícil. Senhores, doutor Fred, doutor Estela, doutor Rui, está todo mundo aqui. O doutor Fred é outro desses, com o qual eu tive várias divergências, mas é um cara que, assim como o Edivaldo me reconheceu a independência, eu reconheço isso no Fred. Um cara independente, que é importante para a agência, um cara com essa independência. Às vezes eu achava, o Fred é duro, mas eu também, às vezes eu estava até olhando no espelho quando falava isso, porque eu também nunca fui dos mais suaves. Então, doutor Fred, parabéns pela independência e todos os outros que aqui estão. Muito obrigado, senhores. Eu não tenho palavras para conseguir resumir tudo o que eu sinto e toda a gratidão que eu tenho por aqui ter passado. E o que eu me faço de melhor agora é encerrar para não cansá-los mais ainda, em nome do foco e da objetividade que o doutor Fred me lembrou. Muito obrigado a todos. para pôr uma salva de palmas para o doutor Fred. Muito obrigado a todos. Agora retomamos ao trabalho, não é, doutor? Então, agora, na continuidade da nossa reunião, solicita o secretário que chama o próximo item. O item 12, processo 48.500, 819, 2011, 23. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a aperfeiçoar a regulamentação relativa à contratação de energia elétrica para os consumidores em um ambiente de contratação livre. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação. Na 48ª reunião pública ordinária da diretoria, senhores diretores, que foi realizada no dia 20 de dezembro de 2011, aprovou-se...